Salve, salve meus queridos e amados! No vlog de hoje eu trago para vocês uma receitinha simplesmente divina para o final de semana para receber aquela visita especial e muito simples de fazer. Eu vou dividir essa receita em dois passos. Mas antes de iniciarmos a receita, eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Melina Vlogs para vir fazer parte da minha família que será super bem-vindo. Roda a vinheta! Iniciando a nossa receita, vamos colocar em uma panela uma caixa de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. Nós temos aqui meia xícara de leite em pó. Música Levamos agora ao fogo baixo, mexendo pacientemente até engrossar. Música Agora que já engrossou, nós desligamos e esperamos esfriar. Música Enquanto a primeira parte da nossa receita está esfriando, eu coloquei aqui nessa tigela uma caixa de creme de chantilly e agora nós vamos bater em velocidade alta da batedeira até ele adquirir uma consistência bem firme. Música Vejam que ele já adquiriu firmeza o nosso chantilly e agora a gente vai pegar aquela primeira parte que a gente deixou esfriando e vai misturar com esse creme. Gente, essa sobremesa ela é perfeita para qualquer ocasião, para você receber uma visita especial, para o Natal, para uma festa de aniversário, para uma comemoração em família. Ela cai muito bem por ela ser uma sobremesa muito saborosa, refrescante, que cai bem em realmente em qualquer ocasião, gente. Música Gente, eu gosto de deixar umas bolotinhas de chantilly para quando a gente for comer, a gente sentir o chantilly, que ele é mais firme do que o creme. Então, eu adoro deixar as bolotinhas de chantilly, não misturo totalmente. Agora, nós vamos acrescentando aos poucos uma xícara de flocos de chocolate. Esse chocolate, esse chocolate é 100% cacau, gente. É uma maravilha. Música Nossa, já dá água na boca. Só de preparar essa maravilha. Não deixem de fazer aí na casa de vocês, porque eu garanto, pessoal, que vocês vão amar. Prontinha a nossa receita. Agora, vamos passar para uma travessa e vamos levar à geladeira durante três horas. Música Vamos agora finalizar decorando a nossa sobremesa com barrinhas de chocolate KitKat. Música Quero agradecer desde já a você que assistiu esse vlog até o final. Não esqueça de deixar o joinha para estar apoiando o nosso trabalho. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.